Olá, estamos de volta com mais um DM News. E olha só, depois de 6 anos, Raul Gil vai deixar o SBT. O comunicado foi feito pelo seu filho, Raul Gil Jr., e por meio de suas redes sociais. O diretor do programa de Raul Gil, o herdeiro, agradeceu todo o carinho que recebeu tanto da emissora quanto de Silvio Santos, mas informou que há um novo caminho pela frente e o real motivo não foi divulgado. A qualquer momento, mais notícias aqui no DM News. Até logo!